O que você acha? Eu não sei, eu não sei Não sei, eu não sei Ah, eu não sei Ah, eu não sei Ela é teambulha Tô porra, pois ele ficou Boa Dá pra calar com ele? Comigo? Caralho, não tinha visto. Não, 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 não. Não, não, não. Cuidado. Sem nós, é lixo. Dá pra cura. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri